Quer comprar o FM18 e não sabe onde? O jogo não está vindo no Brasil, mas você pode comprar sem medo na Marton Shop, loja que vende há 15 anos no Mercado Livre, jogo 100% original. É simples, você compra, ele te adiciona na Steam e te manda com um presente, aí é só ir para o abraço. Ele é parceiro do Muma, eu garanto, pessoal, o link está na descrição. Depois, nós temos o Eduardo Felipe, jogador capitão do Barcelona, 460 jogos com o Barça. Na última temporada foram 38 jogos, sendo 23 vindo do banco, 4 gols, 1 de pênalti, 6 assistências, média de 6,58. Na campanha da Liga dos Campeões foram 9 jogos, uma assistência média de 6,52. Vamos ver como é que foi a campanha do Barcelona na última temporada. Entrou no grupo C da Liga dos Campeões, campanha de São Germão, Porto, Icky, Red Bull, Salzburg, e eu acho que o time passou em primeiro lugar no grupo. Aí, né, primeiro lugar, foi até a final da Copa do Rei, daqui a pouco a gente vai ver, a oitava final da Liga dos Campeões pegou o Muma, foi uma campanha muito boa. Peraí, volta aqui. Peraí, então é isso, o time só perdeu na Supercopa da Europa aqui, para o Arsenal. Depois, a campanha foi sensacional, olha, com apenas duas derrotas que eu estou vendo aqui do time. Na oitava final da Liga dos Campeões pegou o Monaco, ganhou as duas. Na quarta final pegou o Rata Berlin e acabou sendo eliminado, infelizmente. Mas, na final da Copa do Rei, venceu na prorrogação a equipe do Atlético de Madrid e o Eduardo estava na equipe ou não? Ele não estava no time nessa final. Então, quem levantou a taça foi o Rodrigo Dias, o capitão do Barcelona. O Barcelona mais do Barça só perdeu três jogos no ano. Uma campanha muito boa do time, aí treinado pelo nosso querido Unai Hemery. Muito boa a campanha. Vamos ver como é que foi aqui. Também tinha aí um vice-campeonato da Supertaça da Europa e depois não custou nada. Chegou muito longe, na verdade, é o que ele participou, né? Porque teve a conquista da Copa do Rei. Aposentou da seleção agora, só vamos ver também como é que foi o último jogo dele. Aposentou da seleção em agosto de 2033. Vamos dar uma olhada como é que foi aí o último jogo aqui. Acho que foi esse jogo contra a Argentina, ele participou do jogo. Não, ele não participou do jogo, né? Foi o Super Clássico das Américas, mas aí teve a Copa das Confederações. Ele também não jogou. Então, se despediu da seleção, né? Só porque era o final de torneio, ele aproveitou também para se despedir. Teve contrato renovado em janeiro para mais um na temporada. Então, tem mais uma temporada ainda com o Barça. R$ 4.449.000 por mês como jogador de plantel principal. Então, com bastante moral ainda. 6% total de salários e avaliado em R$ 14.750.000. Aí, nosso querido Eduardo Felipe. Depois, nós temos o Caetere Maradona, que já falou que vai se aposentar. Aí, agora, jogador do Blackburn. Vamos ver como foi a última temporada dele no futebol inglês, na primeira divisão, né? Vai se aposentar jogando na Elite, né? Sempre jogando na Elite, aí o Caetere Maradona como camisa 10 ainda do Everett, do Blackburn. Foram 23 jogos jogados com a equipe inglesa. 2 gols, 2 assistências média de 6.52. Na joga pela seleção australiana, 8 jogos, sendo metade como estular, metade como reserva. 2 assistências média de 6.68. Aqui, só que faz tempo, né? Que já bateu esse recorde. O que mais? E planeja aposentar em fevereiro de 2035. Muito provavelmente, essa data aqui é a final da Copa da Ásia. Ele tá contando, então, e talvez jogar a Copa da Ásia. E quando acabar a Copa da Ásia, ele dizer um adeus, né? Agradecer a todo mundo e se despedir do futebol. O Caetere Maradona com passagens históricas aí com a seleção australiana. Então, já tá confirmado a aposentadoria dele. Tem o contrato pra até o final da temporada de 2035. O contrato foi renovado agora em maio. Ele provavelmente não deve cumprir o contrato até o final. Deve chegar em fevereiro e encerrar aí a sua carreira com a seleção, né? Se despedir em grande estilo, o Caetere Maradona. 1.390.000 reais por mês do seu salário, né? Atualmente, com a inovação, jogador de rotação, 3% total de salários. E avaliado em 7.750.000 reais. Essa ação do Caetere Maradona. Depois, a gente tem o Kakashi Ataque, jogador do Bormouth. Aí, da Inglaterra. Vamos ver como é que foi a sua temporada aí do Bormouth. Foram 18 jogos, 1 gol, 3 assistentes, uma vez melhor em campo. Médio de 7.06. Dentre os feitos, a gente tem aqui o quê? Uma informação aqui importante pra destacar. Que aposentou da seleção agora, em julho aí. O Kakashi aposentou da seleção japonesa depois da Copa do Mundo. Vamos ver se ele jogou essa última Copa do Mundo aí com a seleção do Japão. Seleção do Japão jogou, ó. Não jogou, não. Jogou nada. Que inversa minha? Deixa eu ver se ele participou em algum momento aqui. Acho que não. Eu achei que ele tivesse participado, mas ele aproveitou o final da Copa do Mundo. Então, pra se despedir da seleção japonesa. Tá contundido, espera superar sua lesão. E tem contrato até a próxima temporada ainda. Tem mais um ano ainda de contrato com o Bormouth. Como jogador de mutação, 6% do total salário. Avaliado em R$ 3.051. Recebe esse valor e avaliado em R$ 8.5 milhões. É a situação do Kaká-Sataki. Depois, temos o Gustavo Araújo. Grande lenda do Manchester City. Agora jogando o Burnley da Inglaterra. O Burnley caiu pra segunda divisão. E na última temporada, contou com o Gustavo Araújo tentando ajudar. Jogou 33 jogos, um gol, duas assistentes, uma vez melhor em campo. Médio de 6.46. Dentre os feitos aqui. Não tem nenhuma informação. Já teve a queda aí pra segunda divisão com o Burnley. Ele vai jogar a segunda divisão na próxima temporada do Gustavo Araújo. E também apresentou da Seleção Brasileira. Agora, no ano passado. Vamos ver se o Gustavo Araújo estava em uma convocação aqui da Seleção Brasileira. Acho que já não estava mais. É difícil, né? Jogador assim, veterano, jogar com a Seleção Brasileira. Porque o Brasil revela muito jogadores, né? Muito. A mudança de jogadores é muito rápida, né? A renovação no Brasil. Então é mais difícil você jogar até o final da carreira. Tem mais um ano de contrato com o Bornemal. Vai tentar fazer o time voltar pra primeira divisão. Recebe 1.222.000 reais por mês. Jogador de plantel principal. 5% total do salário. Está avaliado aí. 8 milhões e meio de reais aí. Nosso querido Gustavo Araújo. Depois, a gente tem o Chelsea agora, né? Continua na Inglaterra. Temos o Chelsea. A hora de analisar a Kátia Nunes, né? Tem 534 jogos com a equipe do Chelsea. Sensacional, hein? Foram 42 jogos na última temporada. 1 gol, 4 assistências. 5 vezes melhor em campo. Média de 7.24. Com a Seleção aí de Portugal, foram 9 jogos. 2 gols. Média de 7.32. Na campanha continental com o Chelsea, foram 5 jogos. Média de 6.9. Vamos ver como é que faz a campanha do Chelsea. Aí, na temporada passada, o time disputou a Liga dos Campeões, né? Nos playoffs. Entrou vencendo o Dijon. Entrou no grupo B. Com o Shakhtar Nesk, o RB Leipzig e o Copenhagen. Um grupo interno até que fácil. Mas o time perdeu as duas pro Leipzig, por exemplo. Empatou e perdeu pro Leipzig. Perdeu pro Shakhtar. E depois conseguiu classificar. Com esse segundo, pegou o reto a Berlim. O todo poderoso reto a Berlim, né? Na oitava final, o time empatou 1 a 1. Tinha João Marcos, Kátia Nunes, Carlos Cunha. Jogando e no jogo de volta, perdeu por 4 a 1 fora de casa. João Marcos machucou. Isso aqui deve ter atrapalhado muito. Carlos Cunha, Kátia Nunes e o Jong Gifone. Entrou no segundo tempo. O time ainda foi campeão da Copa da Inglaterra. Venceu aí a equipe do Tottenham por 2 a 1. João Marcos, o Jogun, Carlos Cunha, Kátia Nunes e o Jong Gifone. Também entrou e levantou a taça, inclusive. Do lado do Tottenham teve o Danley Vaz e o Renan Ross. Os dois aqui jogando. Mas não conseguiram evitar a derrota e o vice-campeonato. No grande clássico de Londres, que foi a final da Copa da Inglaterra. Depois, a gente tem o que? A gente tem aqui, dentre as informações aqui da carreira, temos aí que a Kátia entrou para a seleção. Ela é uma das duas únicas jogadoras a entrar para a seleção do campeonato inglês. Vamos ver aqui. Está aí de novo para vocês verem. Que é uma jogadora sensacional, né? Entrou também para a seleção da FIFA. A melhor lateral esquerda do mundo na atualidade. A Kátia Nunes, mesmo veterana, com 35 anos, ainda é a melhor lateral do mundo. E se aposentou da seleção no dia 16 de julho de 2034. Vamos ver como é que foi o último jogo da Kátia Nunes com a seleção portuguesa. Essa aí, ela com certeza jogou. Aí, seu último jogo. Eu acho que foi aonde? Foi aqui, né? Provavelmente foi esse último jogo aqui, ó. Portugal e Nigéria, amistoso. Foi basicamente organizado aí para uma despedida da Kátia Nunes. Porque a partir daqui, não, ela ainda estava jogando. Estava jogando. Cadê? Quando foi que ela se aposentou aqui? Espera aí. Ah, não. Foi agora. Foi agora. Isso foi depois da Copa do Mundo. Então, ela chegou a jogar aí a Copa do Mundo. Ela se aposentou aqui, ó. Depois da eliminação na Copa do Mundo, a Kátia Último Jogo foi a derrota para a Coreia do Sul. Foi uma vitória, né? Da Coreia do Sul por 3x2 lá no Japão. E a Kátia se despediu aí, né? Com a Portugal eliminada, mas foi uma, pelo menos, em respeito. Houve uma festa aí despedida para a Kátia Nunes, uma das maiores jogadoras da história de Portugal, com certeza, sem dúvida nenhuma. Ela tem ainda mais uma temporada de contrato, recebe R$3.341.000 por mês, jogadora-chave e 4% de total de salários. E avaliada em R$14.000.000, a Kátia Nunes, veteraníssima, mas super craque, jogadora do Chelsea. E depois que nós temos o Carlos Cunha, né? Um, dois, aí o segundo, com quase 350 jogos com o Chelsea. Na última temporada foram 48 jogos, 9 gols, 2 assistências e uma vez expulso. Média de 7.01. Com a seleção aí da Austrália, foram 12 jogos, 1 gol, 2 assistências e uma média de 7.05. Com a campanha aí da Liga dos Campeões, né? Na eliminação da oitava final, foram 9 jogos, 2 gols e uma vez expulso. Média de 6.08. Dentre os feitos, a conquista na Copa da Inglaterra. Nenhuma outra informação, vamos ver o que mais aqui. Considera a Kátia Nunes uma boa jogadora, nenhuma novidade para o futuro. É que teve um contrato renovado em janeiro para mais uma temporada, então ainda vai mais uma temporada no Chelsea com o Carlos Cunha. 2.899.000 por mês, jogador de plantel principal, 4% total de salários, avaliado em 12 milhões e meio de reais. Essa ação aí do Carlos Cunha. E por nós temos goleirão, o islandês, o segundo melhor goleiro do campeonato inglês, o João Marcos. Eu acho que o segundo melhor goleiro do mundo também, se eu não estou enganado. Vamos ver aí que na última temporada foram 42 jogos jogados com o Chelsea, 45 gols sofridos, 18 jogos sem tomar gol, média de 6,83. Pela seleção islandesa foram 6 jogos, 4 gols sofridos, 3 jogos sem tomar gol, média de 7,28. 9 jogos jogados na campanha da Liga dos Campeões foram 13 gols sofridos, 3 jogos sem tomar gol, média de 6,89. Dentre os feitos, a conquista do campeonato aí, né, da Copa da Inglaterra, o segundo lugar do prêmio de melhor goleiro do campeonato inglês e um recorde aí de jogos com a seleção da Islândia. É o jogador que mais jogou os jogos aí na história da Islândia, que não chegou ao jogo de número 142, né, aí da temporada, com a equipe. Não tem nenhuma informação aqui, não entrou para a seleção da FIFA, então não é o segundo melhor goleiro do mundo, como eu imaginava. Tá empolgado aí com a chance do time ganhar a Liga Europa, o Chelsea vai disputar a Liga Europa nessa temporada, com o Zé Cátio Unes, uma boa jogadora, tem contrato para mais uma temporada ainda, vai jogar então a próxima temporada ainda, 4,49.000 por mês, recebe jogador de pantalho principal, 6% do total salário, avaliado em 8.250.000 reais, essas são aí do João Marcos, goleiraço do Chelsea. depois temos o João Vítor Torres e dois, jogador do Corinthians, estreou agora, foi recém contratar, na verdade, estava no Tottenham, acabou aí a temporada do ano passado, ele entrou no meio da temporada com o Tottenham, ele saiu, né, ele saiu do Tottenham no meio do ano e assumiu aí o Corinthians e jogou, ficou no banco de reserva, né, jogou 12, entrou o seguinte, mas a gente acompanha só do ano passado, depois a gente acompanha os jogos anteriores, saiu do Tottenham, foi pro Corinthians, né, até o momento, não jogou nenhuma partida com o muscular, né, pelo Corinthians, às vezes é que me chamou mais atenção, saiu da seleção aqui no ano passado, né, depois da coba das confederações, não quer mais jogar pelo Tottenham, considera Igor Leandro um bom jogador, tem o contrato para vencer agora, no final do ano, então provavelmente não vai acabar tendo o contrato dele renovado, jogador reserva 1% do total salário, recebe 325 mil reais por mês e foi colocado a posição para ser negociado por 650 mil reais e nós temos dois times americanos aí, Columbus Crew e o Kansas City, interessado em contratar o João Vítor Torres e 2, aí isso é o jogador aí que interessa ainda a equipe aí de jogador por enquanto no Corinthians. Depois nós temos o Adrian Silva, que tá no Zé na Tverda, né, a equipe aí lá da Sérvia, né, jogou agora nessa temporada agora que passou, na sua primeira temporada de estreia, foram 23 jogos, a maioria com reserva, fez 3 gols, 3 assistências, 3 vezes melhor em campo, média 7.04. É, entre os feitos aqui, teve a conquista do título, né, do campeonato aí, Sérvio, né, então o time ganhou o campeonato Sérvio, ganhou também essa Copa aqui da Sérvia, que é o que isso aqui? Isso aqui, acho que pelo jeito é a Copa da Sérvia, então, o time foi espetacular, então ganhou aí, conquistou aí, a Copa da Sérvia e a Superliga Sérvia. Aí, conquista aí pro Adrian Silva, quando der, o dele é um bom jogador, que nenhuma alta formação aqui é a princípio, que tem aí, a renovou o contrato, foi renovado agora e abriu pra mais uma temporada, então vai ter mais uma temporada lá, recebendo 516 mil reais por mês, como jogador de plantel principal, 5% total de salários e está avaliado em 4 milhões e 100 mil reais, aí o Adrian Silva, jogador do Kizena Sverda. Depois, o nome do Thiago Lopes, o goleiro do Crystal Palace, aí, né, já está jogando aí, jogou 3, vai passar a quarta temporada com o Crystal Palace, que está na segunda divisão do campeonato inglês, o leirão da seleção de Tonga, jogou 29 jogos, sofreu 33 gols, 10 jogos sem tomar gol, média de 6.69, ainda joga pela seleção, jogou 5 jogos, levou 5 gols, 2 vezes sem tomar gol, 2 jogos sem tomar gol, perdão, 2 jogos sem tomar gol, média de 7, e foi isso, dentre os feitos, foi e perdeu, né, o time foi, não conseguiu ir para essa Copa do Mundo, acabou perdendo para a Nova Zelândia, aí, que depois foi explotar a repescagem, se não me engano, acho que perdeu, né, Terry, com 0, Terry Axon, um bom jogador, e tem contato aí até a próxima temporada, 360 mil reais por mês, jogador reserva, 4% total de salários, avaliado em 525 mil reais por mês, a tendência na próxima temporada, pessoal, é que muita gente aqui vai aposentar, essa é a minha aposta que eu faço, 36 anos, vocês estarão, né, no começo da próxima temporada, dia 1º de julho, é, muita gente com contrato vencendo, então, a tendência realmente é o final do contrato, aproveitar o final do contrato para também se aposentar, é o que deve acontecer. Vamos falar um pouquinho do Bayern de Munique, começar com o Jonas Emanuel, aí, né, camisa 10 do time do Bayern de Munique, na última temporada, ele jogou 31 jogos, jogou bastante, 14 gols, 3 assistências, 1 vez melhor em campo, média de 7.02. É, 10 jogos jogados aqui, na, na, como é que chama, na, na campanha continental, com o Bayern de Munique, 5 gols, 2 assistências, média de 7.08, a gente vai ter que ver, é claro, como é que foi a campanha do Bayern de Munique, que teve uma queda terrível, né, na próxima temporada, a gente vai disputar a Liga Europa, o time já jogou a Liga Europa na última temporada, começou no grupo K, com o Genk, o Malmo e o West Brom, um grupo aí, apesar da derrota para o West Brom, o time foi muito bem, é, sem problemas, na 16 aves final, pegou o Midland, da Dinamarca, ganhou os dois, depois pegou o Olimpique de Marseille, e foi eliminado, perdeu o primeiro jogo 2x1, mas perdeu fora de casa de 1x0, e por conta do gol do Olimpique, marcado fora de casa, foi eliminado aí, precocemente, na minha opinião, na doitava final da Liga Europa, olha só que situação aí para o Bayern de Munique, o time que não ganhou nada, então perdeu um ano, aí o time do Jonas Emanuel, é, também se aposentou da seleção brasileira, né, que jogou poucos jogos, jogou apenas 3 jogos, né, com a seleção, está contundido, espera super a lesão, com zero voo farto, um bom jogador, e teve o contrato renovado para mais uma temporada, ainda vai jogar mais um ano no Bayern, 3 milhões e 56 mil reais por mês, com o jogador do plantel principal, 5% total dos salários, avaliado em 14 milhões e 750 mil reais, é a situação do Jonas Emanuel. Depois, a gente tem a Rebeca Santos, é a próxima que a gente vai acompanhar aí também, aí jogadora já está bastante tempo no Bayern de Munique, a jogadora argentina, foram 31 jogos jogados, essa aqui ela é mais titular da equipe, né, foram 4 gols, 8 assistências, uma vez no ano, em campo, média de 6,89, a campanha aí, surpreendentemente, é, precoce na Liga Europa, foram 4 jogos, 2 assistências, média de 7,15, dentre os feitos, que a gente tem aqui, nenhuma informação aqui a princípio, e, vamos ver, nas informações aqui, conservou o fato também, um bom jogador, e tem o contrato até a próxima temporada, recebe 3 milhões, 4,23 mil reais por mês, jogadora de plantel principal, 6% total dos salários, e avaliada em 10 milhões de reais, é a sua sua, e da Rebeca Santos. Depois, a gente tem o Junior Boing, jogador que foi colocado à disposição pelo Bayern de Munique, o Bayern de Munique quer negociar, jogador com mais de 400 jogos com a equipe Bávara, foi colocado à disposição para ser negociado com outro time, foram 33 jogos jogados, uma assistência, média de 6,71, a campanha aí da Liga Europa, foram 8 jogos, média de 6,65, ainda está jogando muito ainda, jogou bastante pelo time, e, olha só, foi colocado, ele entrou para a seleção do Campeonato Alemão, cadê aí? Ué, por que que falou que foi para a seleção do Campeonato Alemão, ou foi do ano passado? Isso aqui não é do ano passado, esquece então, do ano passado, só que ele entrou para a seleção, esse ano não entrou, considera o Wilczynski, um bom jogador, tem mais um ano de contrato, 2.560.000 reais por mês, jogador considerado a reserva, 4% atual dos salários, e foi colocado à disposição pela metade do preço, 2.660.000 reais, por enquanto, nenhuma equipe interessada, vamos ver qual será o futuro aí do Junior Boing no Bayern de Munique. depois, nós temos o Rinaldo Vassola, novo jogador aí da equipe do Ferro Carril, o West, acabou de chegar aí, contratado de graça, depois de jogar na última temporada com o Manchester United, ele volta aí, né, volta não, né, é, volta, porque ele passou pelo Independiente, pelo Liverpool, quando jogou para a Argentina, agora joga no Ferro Carril, né, time da primeira divisão, na última temporada com o Manchester United, foram 34 jogos, mais 27, veneno do banco, um gol, uma assistência, média de 6.51, ainda joga pela seleção da Argentina, jogou 11 jogos, um gol, média de 6.66, então deve ser uma bela contratação aí com o Ferro Carril, e 11 jogos aí na campanha continental do Manchester, média de 6.79, tem jogador do Manchester, então a gente vai acompanhar depois, quando passar pelo Manchester, a gente acompanha a campanha continental do Manchester United, não teve contrato renovável com o Manchester United, como a gente já sabe, ficou feliz por ter assinado com a nossa nova equipe, e acabou de aposentar-se da seleção, será que jogou nessa última Copa do Mundo com a seleção? Vamos ver aqui, eu acho que não chegou a jogar não, é, acho que não jogou não, não jogou não, mas dispensou, né, acabou saindo, terminou com 6.47 jogos jogados com a seleção argentina, vai agora para o Ferro Carril, chega como um grande jogador aí da equipe, vamos ver o contrato dele, para uma temporada recebendo 230 mil reais por mês, como jogador-chave, 6% total de salários, avaliado em 1.400.000 reais, é, aí, a novidade aí no Ferro Carril, grande jogador experiente, Rinaldo Massola. Então, vamos lá.